Ah, estouraram o pneu, o cara tá falando. Estouraram os pneus, né? Olha aquela lata lá, vixi. O resto é tudo. Olha a bala ali, ó. Olha a bala ali. Olha a bala ali. oi tiro, tiro! oi, oi tiro! oi, oi tiro! tiro, tiro, tiro! caralho quando quando eu passar ali eu vou botar a música do carro forte oi, oi tiro! oi, oi tiro! oi tiro! oi tiro! oi tiro! oi tiro, circo JR либо estas e30 oi 3 que oi, tu E aí, cara? Claro, eu acho que também foi... Eu acho que eu mais sei que isso é o que eu fiz, né? E aí, cara? E aí, cara?